Pergunta do David com Y, igual a seu Valdir com Y, David, eita, vamos lá, David Alexandre com Y, amigo do seu Valdir e da Bajad com Y, pergunta, boa noitico, poderia explicar como a maior porcentagem de etanol na gasolina vai afetar negativamente os motores que não são flex, cheiro no olho irmão, que coisa linda, cheiro nos olhos, seu conteúdo é ótimo, eu adoro esse carinho de vocês, eita, um cheiro David com Y, eu já falei isso algumas vezes, eu vou resumir, super resumo, tem vários vídeos aqui, eu lancei pelo menos uns três, dá uma olhadinha aqui no canal, eu falando sobre isso, mas vou resumir, muitas pessoas estão falando, o etanol é um antidetonante, falando um monte de coisa, é muito bom, é muito bom para performance, vocês estão confundindo algumas coisas, o problema é que os motores hoje, esses motores que nós temos, eles tem uma estequiometria que é misturar combustível com um range, tem uma margem, e essa margem, a gente não sabe se vai comportar os 30%, pode ser que sim, pode ser que a indústria já, prevendo uma zerda dessa, já pode ter colocado uma margem de mistura do etanol de 30%, e a ECU, que é o cérebro da ingestão eletrônica, ela se autoajusta, tá? Mas a estequiometria, ela tem esse range, né, esse, essa margem, então a gente não sabe ainda qual o impacto, mas já digo, não é bom, porque algumas motos, somente gasolina, elas já sofrem, carros e motos mais antigos sofrem muito, quem tem carro francês, quem tem carros importados, sofrem, principalmente quem tem carro de alta performance mais antigo, ou carros, enfim, carros importados antigos, somente a gasolina, essas pessoas que tem carros mais antigos, elas sabem que esses carros não estão preparados pra tanto etanol, tá? Tem gente que minimiza, dizendo, ah, isso não dá problema, dá problema, já dá, quem tem carro mais antigo sabe, quem tem moto importada sabe, eu tenho moto americana, eu tenho um monte de moto importada, e as minhas motos, eu já ouço uma pré-detonação, já dá pra perceber, a minha moto americana bate pino, dependendo do combustível que eu coloque, dá zerda, imagina se colocar mais etanol, então qual é a minha sugestão pra você que tá aí preocupado, tem muita gente que tá alarmada, tá preocupada, então não vou comprar moto mais a gasolina, gente, muita calma nessa hora, quer dizer que vocês vão comprar sua moto flex agora? Acabou? Acabou o mercado de motos, vocês já pensaram que foi basicamente isso que o Marlon do Garage Notícias, que eu mando meu beijo, falou? No vídeo que eu fiz o corte? O Marlon, ele citou exatamente isso, será que não é uma pressão da Honda e da Yamaha pra, porque só eles têm motos flex de baixa cilindrada? Será, não seria uma pressão dessas duas montadoras pro governo colocar esse percentual? Eu disse que não, porque elas não têm esse poder, né? Honda e Yamaha não têm esse poder gigantesco, são outros, outras forças ocultas, muito mais influentes do que duas montadoras, que fazem com que essa situação mude, são outras forças ocultas, tá? Várias outras, muito maiores e muito mais influentes do que duas montadoras, e isso vai gerar um problema, mas essas duas montadoras serão beneficiadas. Agora, qual o nosso papel? Observar, eu não vou dizer pra vocês não comprarem mais motos a gasolina, vocês são doidos? Não! Comprem as motos que vocês querem, comprem, não deixem de comprar. Quer dizer que eu vou dizer agora, acabou, acabou pra Royal, acabou pra Triumph, acabou pra BMW, acabou pra Harley, acabou pra Triumph, a nova que vem aí, acabou pra Dafra, acabou pra Suzuki, acabou! Pronto, galera, só compra agora Honda e Yamaha, não comprem mais motos, só compra agora a Motoflex. Vocês já pensaram que loucura, que retardo do nosso mercado, que insanidade? Aí uns vão dizer, pois é, tio Chico, é verdade, isso vai acontecer. Não, não vou apostar nessa loucura toda, eu não vou indicar isso, eu vou continuar dizendo muita calma nessa hora, observem, é o momento de observar, porque vai dar berda, eu falei zerda, vai, vai dar zerda, mas é o momento de observar, a gente não sabe nem se isso realmente vai acontecer, eu espero que não, eu espero que não, mas tudo leva a crer que vai acontecer, mas fiquem atentos, observem, você que tem uma moto, que você já percebe que ela bate, que ela tá lá dando pré-detonação, que tá batendo pino, com essa gasolina bosta que tem aí, imagina quando botar o percentual, observe, coloque uma gasolina de maior octanagem, observe, se você tiver condições, e observe qual vai ser o posicionamento das montadoras, observe como é que vai ficar, como é que as outras motos vão ficar. Eu sei que muita gente não vai ter condição de manter, botando gasolina de alta octanagem, pior, pessoas que não tem nem acesso, eu li vários comentários, tio Chico, eu não tenho acesso, aqui na minha cidade, a gasolina de alta octanagem, piorou, então o que eu vou dizer pra vocês, se você não tem acesso a gasolina de alta octanagem, compre o booster, tem vários aditivos de octanagem na gasolina, você compra isso em casa de veículo, de peças, automotivas, enfim, você compra esse booster, e tem várias marcas, você vai colocar lá no teu combustível até você observar como é que vai ficar isso, é a minha dica, tá? Você vai tentar, arrasta pra cima igual o Didi, não vai, você vai vender sua moto, tem um monte de gente comentando a loucura de me dizer que vai vender a moto. Imagina, velho, a galera, é tipo, você que tá pensando isso, você é trouxa, você é meio abobado, você que tá pensando em vender a moto por causa disso, você é meio abobado, quer dizer que se acontecer o cataclisma, os ETs aparecendo, você vai fazer, arrasta pra cima do Didi, ah, larga de ser abobado, Zé, observa, vê, é basicamente o mesmo comportamento de gado quando os ETs chegarem aqui no planeta Terra, e chegassem, chegamos, cheguemos, falemos que era pra obter conhecimento, não ouviram o Bilu? Cheguemos, aí você vai, você vai fazer isso? Não, você vai observar, você vai ver qual é de mesma, você vai entender o que tá acontecendo por algum tempo, e aí, duas opções, ou você coloca o booster, compra aquele aditivo pra melhorar a octanagem do seu combustível, você compra separado, ou você bota o combustível de alto octanagem, o Chico, isso vai aumentar meu custo. É, mas o que você prefere, perder teu motor ou aumentar o custo? ah, eu vou vender a moto, faz o que você quiser mas talvez sua moto esteja adequada como eu disse, eu sempre fui cauteloso a gente ainda não sabe o impacto, coisa boa não vai ser porque já não é com esse etanol que temos já não é, vocês concordam comigo? quem tem moto aí importada só a gasolina, sabe que bate o pininho lá sabe disso, dependendo do combustível do posto que você bota, já bate então aqui no Brasil não existe fiscalização os defensores do combustível brasileiro eles falam, ah, o nosso melhor combustível do planeta tá bom, quando sai da refinaria saiu da refinaria, chegou no posto, acabou é o pior do mundo então não tem fiscalização não existe lei que fiscalize não tem galera então não cai numa conversa do cara que se diz químico, que fala assim, ah porque 2,8, 2,5 não faz diferença, esse Zé ele tá falando a tese mas quando vai lá pra estequiometria dá zerda o cara que é de alta performance ele fala assim, ah, eu coloco um pouco de etanol na minha moto porque eu tenho alta performance é diferente o propósito do cara é outro é outra pegada a gente tá falando de uso civil normal, no dia a dia motores standard com a ECU de fábrica a gente não sabe qual o impacto disso então eu tô sendo muito comedido em falar pra vocês muita calma nessa hora não deixem de comprar moto não vendam suas motocicletas não entrem no arrasta pra cima do Didi ah não vão nessa onda entendeu? calma vamos observar mas assim que isso acontecer vocês tomem essas medidas protetivas de colocar o booster de aumentar a octanagem você que não tem gasolina de alta octanagem na sua cidade compre isso vende no mercado livre vende em casa de auto peça e você que tem acesso a gasolina de alta octanagem coloque na sua moto até observarmos qual o impacto disso vai ser um impacto grande que a montadora vai chamar o recall pra reprogramar a ECU não sei tá porque isso aconteceu quando houve a adição pra 27% isso aconteceu alguns anos atrás quando houve a adição pra 27% né de etanol um monte de carro quem é mais mais velho aí quem tem carro quem tinha carro na época importado sabe o que aconteceu principalmente quem tinha carro francês deu zerda deu zerda e não foi zerda pequena deu zerdão sabe do que eu tô falando então as pessoas que viram essa mudança essa adição se não me engano foi em 2014 ou 2015 sabem do que eu estou falando talvez os mais jovens pensem ah isso não é nada tá bom tem um monte de jovem que escreve as coisas que não sabe nada entendeu não sabe mesmo porque não vivenciou mas as pessoas que tiveram carro na época ou viram na época que mudou que adicionaram etanol perceberam o quanto teve de carro dando pau o quanto que foi pra oficina o quanto de carro que deu zerda deu pré-detonação perdeu o cabeçote exatamente por causa da estequiometria tá certo então não caio na conversa de ideologia não caio na conversa de gente que diz que não faz diferença um pouquinho a mais um pouquinho a menos não caio nessa conversa então eu tô sendo aqui comedido responsável e dizendo pra vocês calma vai dar zerda vai mas muita calma não precisa vender tudo não precisa dar a rasta pra cima do Didi não precisa deixar de comprar a moto agora é observar tá agora quem puder faça a sua parte pressionando o seu congressista a não deixar isso acontecer tá bom porque isso é um problema de todos nós e é obviamente que existem forças ocultas muitas forças ocultas interessadas em que isso aconteça e não é nada da da campanha nada pra beneficiar os bichinhos da floresta nada isso tem a ver com isso aqui eu 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 eu